Boa tarde, nesta sexta-feira abençoada por Deus. Muito obrigada pelas pessoas, por todas as pessoas que estão compartilhando conosco este estudo de hoje. Sexta-feira, aqui no horário da Sei Tionoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza e cuja doutrina central é de que o homem é filho de Deus. Todas as sextas-feiras nós estamos estudando o tema harmonia. Harmonia, tão importante para que a nossa vida seja uma vida tal qual todos nós desejamos, que é a felicidade. Como está a sua vida? E hoje o tema que nós vamos abordar é harmonia nas atividades profissionais. Atividade profissional, no trabalho. É o que nós vamos abordar, então, através dos livros da Sei Tionoye. Os livros que trazem, então, o entendimento de que todos nós podemos e somos já felizes. Então, nesse livro aqui, o primeiro livro que vamos usar é o livro Saúde e Prosperidade, da autoria do professor Massaharu Taniguchi. Todas as obras que nós utilizamos neste horário e nos horários outros das palestras da Sei Tionoye, você pode encontrar com facilidade através da livraria virtual, acessando o www.livrariavirtual.sni. Tá bem? Eu tive o grande privilégio de conhecer a Sei Tionoye já desde que eu nasci, porque nasci em família de Sei Tionoye. E daí, então, a prosperidade é algo que eu já cresci sabendo que sou próspero, tá? Porque manifesta-se aquilo que nós acreditamos. Página 25. Deus é vida infinita, é provisão ilimitada. De onde vem a felicidade das coisas materiais? Não, vem de Deus. De onde vem a saúde? De onde vem a prosperidade? De onde vem a felicidade? Tudo vem da nossa conexão, da nossa sintonia com Deus, que é bem absoluto. Sendo eu filho de Deus, estou sempre recebendo dele a vida infinita e a provisão ilimitada. A provisão ilimitada está presente em todo o universo, em forma de ideias maravilhosas, que captam as pessoas que estão na mesma sintonia do amor de Deus, que é aquele desejo de sempre fazer o bem para com o próximo. Por isso, sou sempre saudável e próspero. São palavras afirmativas importantes que nós devemos repetir sempre, sempre, sempre. E fazer do nosso vocabulário cotidiano uma coisa assim, rotineira. Quando eu abro a boca, sempre estou afirmando a provisão ilimitada de Deus, ilimitada. Como sei que Deus me protege a todo momento, não sinto nenhuma inquietação, nem temor. Tenho a mente alegre e positiva. Sou um canal por onde fluem abundantemente a provisão de riqueza e a vida de Deus. Esse é o entendimento mais importante para nós sabermos que não é a sorte que nos leva a nos empregarmos nesta ou aquela empresa. Não é a sorte, não. Na verdade, é merecimento. Daquilo que nós semeamos, daquilo que nós vivemos no dia a dia, da compreensão que nós temos no dia a dia. Porque nas palestras anteriores sobre a harmonia, eu falei que o mundo criado por Deus, o reino de Deus, a qual se refere Jesus Cristo, é o mundo da imagem verdadeira. É o mundo perfeito de Deus. É o que está no Gênesis, capítulo 1. O mundo da primeira criação, em que tudo foi criado de forma maravilhosa. O leão com o cordeiro, vivendo em harmonia. Uma perfeição, uma paz, uma tranquilidade maravilhosa. Este é o mundo perfeito criado por Deus. Este é o único mundo que existe verdadeiramente. Os demais mundos, como o mundo de desemprego, uma loja que está indo para a falência, um chefe que eu não gostaria de ter e quando saio de casa eu saio aborrecido. Isto tudo não é um mundo que existe de verdade. Ele apenas projeta aquilo que eu acredito. Puxa, hoje também, ai que desgraça, tem que ir trabalhar naquela empresa e enfrentar aquele chefe. Não, já saia com o pensamento, muito obrigado Deus por eu ter esse trabalho abençoado. Muito obrigado aos patrões da minha empresa. Muito obrigado ao meu chefe, que muitas vezes tolera a minha falta de capacidade e às vezes grita comigo, mas eu sei que ele acredita em mim. É ter esse olhar sempre voltado para o reino de Deus, para o mundo da imagem verdadeira, o mundo da primeira criação. Daí então, se eu estou com a mente banhada neste mundo do paraíso, da primeira criação, tudo o resto que é o mundo fenomênico, o mundo aparente, ela vai ser projeção. E para que esse mundo da projeção, se ela seja o mundo perfeito, é importante aquilo que eu acredito, as palavras que eu uso, as atitudes que eu tomo. Você é uma pessoa que, quando está lá na fazenda trabalhando, de repente soa o sinal lá, o alarme lá das seis horas, porque terminou o trabalho, se levantou a enxada, você solta a enxada e vai embora para casa? Cada atitude nossa demonstra o que vai dentro da nossa mente. E o que precisa estar inundado na nossa mente é sempre, gente, sempre, 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 o sentimento de gratidão. O sentimento de gratidão. Porque nós não vivemos assim, sozinhos, isolados. Nós dependemos da ajuda de tanta gente, não é? Tanta gente. Um minuto de nossa vida. Se nós vamos contar as pessoas a quem nós devemos favores, tem dezenas, milhares de pessoas a quem temos que agradecer. Mas muitas vezes, em lugar de ter um segundo de gratidão, nós enchemos a nossa mente de reclamação e de ingratidão, né? E daí, então, esse é outro livro de um valor inestimável, volume 8 da coleção A Verdade. Ela tem 10 volumes e tem um volume suplementar, então são 11, tá? O volume 8 fala sobre a fé. É um volume que eu tenho paixão. Aliás, todos os livros são apaixonantes, mas este realmente é maravilhoso. Página 99. Olha a mensagem que o professor Masahara Taniguchi traz para você. O princípio da riqueza e da prosperidade. Aquele que mais se dedica à humanidade é que mais recebe. Quem é pobre deve refletir sobre o quanto tem se dedicado à humanidade e perceber que sua pouca riqueza é reflexo da parcimônia da sua dedicação. Olha que palavras sábias. Palavras sábias, tá? Quer dizer, aquilo que nós recebemos é consequência do quanto nós temos dedicado com a força do nosso corpo, com a força do nosso espírito, da nossa alma, quando nós temos dedicado em benefício do outro. A palavra trabalho, trabalhar em japonês é hataraku. Hataraku significa dar conforto ao outro. Trabalhar, no sentido oriental, significa dar conforto ao outro. Através do nosso trabalho, nós vamos beneficiar um grande número de pessoas. Se você tem loja, todos os seus produtos estão ali para fazer feliz alguém ou para beneficiar a vida de alguém, não é? Então, quando chegar de manhã, abençoe cada um dos seus produtos, converse com eles. Obrigado por terem vindo para a minha loja. Vocês são produtos abençoados e com certeza a pessoa que adquirir vocês vai ficar muito feliz e vai se sentir muito agradecido pelo fato de vocês terem sido adquiridos por eles. Então, vocês sejam muito felizes. Quando eles forem adquirir para alguém, na hora de embalar, que vocês sejam muito felizes. Esse espírito é o espírito de dedicação. Quem é pobre deve refletir sobre o quanto tem que ser dedicado à humanidade. Quando fala humanidade, não são as sete bilhões de pessoas. Há o seu trabalho. Quando você chega no seu escritório, o que você faz? Limpa tudo, abençoando cada canto. Você precisa de uma mesa para trabalhar, um computador, uma caneta, uma folha. Tantas coisas lhes são úteis. E de onde veio tudo isso? É graças a várias pessoas que colaboraram para fabricar uma mesa, para fabricar um computador, uma caneta. Então, um ouvido, preenchido com um sentimento de gratidão. Faça a limpeza, deixa tudo arrumado para que cada um deles sintam-se felizes por você estar ali utilizando para a força de trabalho. Então, quando falta essa nossa dedicação de amor, está faltando o semear. Quem é pobre deve refletir sobre o quanto tem se dedicado à humanidade e perceber que sua pouca riqueza é reflexo da parcimônia da sua dedicação. Na relação de trabalho, na sua relação de trabalho, nos pequenos intervalos, você é pessoa que para para dizer ai, Deus me livre, que trabalho enfadonho, que computador que não funciona, e às vezes a pessoa dá um tapa, ou joga caneta, ou joga celular no chão. Não é simples matéria, não existe nada que seja essencialmente matéria. Tudo é a materialização do amor de Deus, que em forma de ideia inspirou algum fabricante a fabricar aquele tipo de caneta, o computador, uma mesa, uma toalha, um copo, enfim. Então, tenhamos um sentimento de profundo respeito em relação a todos os pertences e objetos que vêm à nossa mão. E daí, então, essa relação de profundo respeito e amor e dedicação é que faz com que você esteja fazendo a sua parte, a sua semeadura. Isso vai fazer, então, com que nós possamos eliminar do nosso entorno tudo aquilo que atrapalha a livre manifestação da provisão infinita de Deus. E é extremamente importante, gente, a nossa prática. É bonito saber, é bonito ter conhecimento desses ensinamentos maravilhosos, mas não vamos ver no dia a dia. Até a postura de caminhar, você caminha como um verdadeiro filho de Deus, com firmeza, com dinamismo, com alegria, ou fica arrastando a perna? Tudo isso é semeadura. A humanidade ainda vive na ilusão de que se pode conseguir riqueza e felicidade roubando, invadindo o terreno alheio e atormentando os semelhantes. Assim, no âmbito internacional, ocorrem guerras e no âmbito nacional, as lutas de classes sociais. E a riqueza que deveria ser desfrutada pela humanidade está se tornando uma arma atormentada. O professor Masaru Taniguchi, hoje, já não existe mais. Ele partiu já faz muito tempo, né? Mas ele deixou mais de 800 títulos que abordam sobre todos os temas importantes e necessários para que nós possamos levar uma vida feliz. E, por exemplo, todos nós da Sete Onei temos uma biblioteca em casa. Às vezes, você está torturado com algum problema, não sabe o que fazer. Fecha as mãos. Deus, muito obrigado. Me oriente para que eu possa pegar o livro que o Senhor vai me orientar. E, de repente, você pega o livro e lá está a resposta. E ali, então, você encontra todas as respostas. E o professor, além disso, ele começou publicando, nos idos de 1930, mil revistas com essas mensagens. Hoje, no Brasil, nós temos a publicação de três revistas. Uma chamada Fonte de Luz, outra Mulher Feliz e outro Mundo Ideal. São mais de 400 mil exemplares que são publicados mensalmente. Mensalmente. E que são divulgadas pelo Brasil todo. A boa palavra, ela está chegando aos lares, através das mensagens que são colocadas nos livros, nas serviças da Sete Onei. Então, tenha a oportunidade, você também, de compartilhar essas obras, essas revistas com seus vizinhos. E quando você encontrar alguém que esteja passando por alguma dificuldade financeira, com sorriso, fala, olha, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Leia essa revista. E você vai acreditar que Deus é Deus do amor. Então, você nasceu para ser feliz e próspero. Só que você tem que acreditar nisso. Acredite firmamente e leia profundamente. O importante é ler repetidas vezes. Quanto mais repetimos a leitura dessas obras sagradas, elas vão formar uma fé sólida dentro da sua mente, lá no seu subconsciente. E vai fazer com que você se sinta-se firme, mesmo diante de algumas vicissitudes que você encontrar na sua vida. Ainda nesse livro, volume 8 da Verdade, na página 88, assim o professor nos escreve. Não faça do trabalho um sofrimento, mas sim uma tarefa sagrada. Olha que coisa importante. Tenha um olhar de harmonia para com o seu trabalho. De que maneira? Com sentimento de gratidão. Para não sentir o trabalho como sofrimento, você precisa se libertar da ideia de que o faz por dinheiro, ou seja, de que vende seu próprio corpo carnal. Quer dizer, não vamos trabalhar pensando, ai, eu tenho que trabalhar, senão eu não consigo trazer o sustento para a minha casa. Não, de jeito nenhum. Nunca tem esse tipo de pensamento. Porque só de partir de casa com esse pensamento de manhã, o seu corpo já começa a ser maculado por uma vibração negativa que vai acabar afetando a saúde física. Se você passar a trabalhar vendo cada tarefa como uma missão sagrada que Deus lhe deu para servir a seus filhos, isto é, a humanidade, ela se transformará em atividade sagrada. Deixando de ser o trabalho forçado do escravo que vendeu o corpo carnal e a própria vida. Que mensagem maravilhosa, né? Que mensagem maravilhosa. Que diferença faz o fato de saímos de casa com esse pensamento. Hoje também, eu estou indo para um trabalho sagrado. Muitos estão trabalhando em casa, em home office. Eu também, né? Mas quando fico diante do computador, muito obrigado, Deus, pela missão sagrada que o Senhor me deu hoje para eu poder trabalhar. E assim, então, a relação sua com o computador, relação sua com o seu trabalho, se torna uma coisa prazerosa e com certeza o resultado do trabalho vai ser um resultado limpo, ordenado, disciplinado e maravilhoso. E vai frutificar em coisas maravilhosas, né? Então, é muito importante, principalmente nós sabermos o seguinte. O estado de espírito com que você começa o dia deve estar sempre voltada para Deus, para o voltado, para a luz. Dizendo, muito obrigado, Deus. Hoje também é um dia de Deus, é um dia abençoado, né? E daí, quando você já parte com esse pensamento, o universo, ele tem a propriedade de multiplicar o tipo de vibração que está emanando de você, desde amanhã, tá? Vai multiplicar. Por isso que fala que quando a gente acorda com o pé direito, todas as coisas parecem que vão bem, porque o universo, ele tem essa propriedade de multiplicar todas as... o tipo de vibração, atmosfera que emana de você, né? Então, a nossa atmosfera é que vai abrindo o caminho para que eu possa me tornar cada vez mais feliz, saudável e próspero. Então, não usurpe desse direito que você recebeu de Deus, de abrir o seu destino com a sua mente sempre sintonizada com a mente de Deus. E quando fala Deus, né? Quando fala Deus, as pessoas falam, Puxa vida, onde é que ele está? Ele está num sorriso que você dá, ele está numa mão que você dá para uma pessoa atravessar, uma pessoa idosa a atravessar uma rua, ela está numa palavra de amor que você dedica a alguém que lhe manda uma mensagem pelo WhatsApp, Ai, hoje está tudo ruim na minha vida, né? Toda noite, antes de você deitar, pense, quantas pessoas hoje eu consegui fazer feliz? É aquilo que estava aqui nessa mensagem, né? Aquele que mais dedica à humanidade e quem mais recebe. Quantas pessoas hoje eu consegui fazer feliz? Com as minhas palavras, com as minhas orações. E registre no seu caderno. A Seite Onoia tem um diário, o diário do relógio de sol. O que é o diário do relógio de sol? Onde nós registramos somente as coisas boas, as coisas felizes que aconteceram no dia. Então, registre lá. Ter na livraria virtual da Seite Onoia esse diário do relógio de sol. Eu preencho todos os dias com bênção para todos os meus familiares, para os colegas que eu estou sabendo que estão passando por alguma dificuldade. E que prazer, que satisfação que nos preenche quando nós estamos podendo fazer, podendo usar o nosso corpo, o nosso horário, o nosso tempo, para poder fazer alguém feliz. Então, como é importante que nós façamos de cada minuto da nossa vida um momento de Deus, um trabalho de Deus, uma missão sagrada que nós podemos fazer as pessoas felizes. Então, aqui na página, nesse mesmo livro, na página 115, o professor Masaru Taniguchi aqui escreve. Condições necessárias para obter sucesso. Quem deseja ser bem sucedido profissionalmente, não deve falar mal das pessoas. Não deve zombar nem criticar, nem ser nervoso e irritável. Não deve esquivar-se do trabalho e se executar sempre mais do que lhe é solicitado. Justamente ao trabalhar mais do que o correspondente, a remuneração é que se tornará merecedor de aumento. Nunca se soube de alguém que gosta de praticar rebelião dentro da empresa, ou greve, que tenha conseguido aumento, que tenha conseguido chegar a galgar altos graus. E mesmo que tenha conseguido, acaba caindo. Justamente porque o que nós plantamos, nós colhemos. Justamente ao trabalhar mais do que o correspondente à remuneração, é que se tornará merecedor de aumento. Se vier serviço a mais, agradeça. E não vamos reclamar jamais. Agradeça, porque você está sendo reconhecido. Você está sendo reconhecido. Você está tendo a oportunidade de manifestar capacidade infinita. Capacidade infinita é a qualidade do Filho de Deus. Quanto mais nós manifestamos, mais ela se desenvolve. Por isso, vamos agradecer sempre. Se vier... Não deve perder tempo com ocupações sem importância. Não deve comer demais em festas estragando sua saúde. Tudo está relacionado. Não deve utilizar suas energias sem excesso. Sem excesso. Enfim, tudo para que haja harmonia na nossa relação para com o trabalho. Nós devemos saber que nós somos seres integrais. Para ter sucesso no trabalho, não é só fazer bonitinho e bem lá no trabalho. No dia a dia. Aqui fala, não coma em excesso, porque você está prejudicando a sua saúde. Não durma em excesso também. Nós, tudo, tudo, tudo está relacionado. Vamos dedicar sempre um tempo de manhã e à noite para podermos voltar à nossa mente para com Deus e conversar com Deus do nosso interior. Porque nossa origem é divina, nossa essência é divina. E a conversa com o nosso Deus interior é através da oração. E tudo isso, então, faz com que nós possamos fazer manifestar a prosperidade na nossa vida. Então, aqui na página 196 é o que eu vou terminar, então, com essa mensagem. Um dos fatores do sucesso profissional importante, mesmo sem ter tudo, é a mente alegre. Ainda que você conte com todos os demais fatores, se não tiver a mente alegre, poderá ser repudiado pelas pessoas. Reina uma atmosfera de prosperidade no lugar onde há harmonia, no lugar onde há alegria. Somos filhos de Deus, dotados de capacidade infinita. Mas esse filho de Deus, ele se torna verdadeiro e ele se projeta na nossa vida através da alegria que preenche o nosso Deus, o nosso interior. Deus é alegria, ele se manifesta quando nós estamos felizes, sempre prontos a cumprimentar com sorriso e com sorriso nos lábios, dar um elogio para alguém. Com um olhar de amor e de alegria, cumprimentar as pessoas hoje com as máscaras, muitas vezes a gente não consegue perceber como é que a pessoa está. Mas um olhar de alegria e de sorriso a gente reconhece, tá? Então, com o sorriso de Deus dentro do nosso coração, manifestemos isso no nosso dia a dia. Aí está o segredo da prosperidade, tá? Logicamente, nas demais sextas-feiras vamos abordar de maneira mais ampla. Mas que Deus abençoe a todos vocês que compartilharam conosco este horário da sexta-feira. Muito, muito obrigada. Oração para negar o mal Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. A vida que permeia todo o universo é um grande mistério e o ser humano também faz parte desse grandioso mistério. Vida eterna, perfeita e indestrutível que transcende o tempo e o espaço. Um ser sagrado que transcende a morte. Além da morte física, que é simplesmente uma passagem, permanecemos para sempre e carregamos conosco nossos pensamentos e sentimentos para onde quer que sejamos alçados em nossa vestimenta sutil neste e em outros mundos. Vibrações de amor, que chamamos de oração, são os remédios que podem curar a nossa alma aqui e depois desta passagem. E na Sei Tionoye, temos um local especial para essa cura. Quero entender mais sobre esse sublime e tão grandioso assunto. No livro Santuário Rosso, Templo da Cura Divina, a sagrada doutrina da Sei Tionoye é explicada de forma facilmente compreensível para que busquemos desde já a sabedoria que permite a cura de nossa alma e a cura das almas daqueles que amamos e que já fizeram a passagem chamada morte. Muito obrigado. 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 Obrigado.